Marcelo Paz é pego de surpresa e lateral não vem mais para o Fortaleza. Buscando deixar logo a zona de rebaixamento, o Fortaleza promete colocar o que tem de melhor para enfrentar o Santos, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para domingo, 24, às 19h, dentro de casa, na Arena Castelão. Neste momento, o Leão Dupe se segue na décima colocação, com 14 pontos. Já o Peixe, que agora tem Lisca no comando técnico, é o nono, com 25 pontos. Nos bastidores, a diretoria deixa claro que pode buscar mais peças para a sequência da temporada. A ideia é assinar com até dois nomes pontuais e que estão nos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda. Recentemente, um especulado foi Daniel Alves, que acabou deixando o Barcelona, da Espanha. No entanto, o destino do lateral direito será o futebol mexicano. Nas redes sociais, o Pumas anunciou a aquisição do medalhão, que chega para disputar bem a titularidade. Em seu Twitter oficial, o clube escreveu a seguinte legenda, Recentemente, Cicinho, comentarista do programa Arena SBT, chegou a indicar Daniel Alves ao Fortaleza, o que acabou não acontecendo. O atético paranaense, do técnico Felipão, era o time brasileiro que mais demonstrou interesse no medalhão. Nesta temporada, o medalhão esteve presente em 17 jogos com a equipe, com um gol marcado e quatro assistências. Os embates aconteceram pela Liga Espanhola, Supercopa da Espanha e Copa del Rey. No Brasil, a sua última passagem foi integrando o elenco do São Paulo, onde atuou de 2019 a 2021. No total, foram 95 participações dentro das quatro linhas, com 10 bolas nas redes adversárias e 14 assistências. Na carreira, além de São Paulo e Barcelona, Daniel Alves defendeu o Bahia, onde foi revelado, Sevilha, da Espanha, Juventus, da Itália e Paris Saint-Germain, da França. Comente aqui abaixo um possível reforço para a lateral do Fortaleza. Se você gostou do vídeo e não quer ficar por fora das últimas notícias do Leão, se inscreva no canal e compartilhe. Obrigado.